Antes de eu entrar na Atlas, eu era da CBA, eu fui mecânica de manutenção lá, fiz estágio por dois anos de menor aprendiz. Anteriormente eu trabalhava numa empresa que fazia coleta de vibrações de motores. Eu trabalhava como técnica de calibração. Trabalhava em emprestadoras de serviços da Petrobras. Eu sempre falo que foi a Atlas que me descobriu. Foi através de um técnico da Atlas que já tinha trabalhado comigo na sala forno quando eu fui menor aprendiz. E eu tenho um colega que trabalha aqui dentro como técnico e ele falou para mim que tinha essa oportunidade, se eu me interessava. Quando eu descobri que era Atlas Copco, a gente sempre imagina, nossa, eu trabalhando nessa empresa incrível. A minha vinda para a Atlas foi de grande valia. Por que eu vou dizer isso? É uma empresa muito humana e eu senti isso nas entrevistas, senti isso na mudança. Aí eu gosto de desafio, então eu não pensei duas vezes e entrei. Desde o RH até o nosso supervisor, todos acolhem a gente muito bem. Tem dúvida? Pode chamar que eles vão te atender. Eles podem estar do outro lado do mundo. Se você ligar e falar, olha fulano, eu estou com dificuldade disso, eles param o que eles estão fazendo para ajudar a gente, para auxiliar. E eu nunca vi isso em outra empresa. Os colegas também são receptivos, eles ajudam quem tiver de dúvida no campo. O gestor também, eles acolhem a mulher na parte de técnico de campo, que é uma coisa vista, assim, nas outras empresas é vista só para homens. E na Atlas não, eles dão muito suporte, uma coisa muito acolhedora. A Atlas, ela te exige, ela te contrata pelo seu caráter e pelo seu perfil. Quando eu descobri a gravidez, todos ficaram muito assustados, inclusive eu. Até porque ninguém espera que uma técnica de manutenção esteja grávida. Mas eu fui muito bem recebida pelo meu gestor, pela minha supervisora, até os meninos em campo. A gente adaptou várias atividades para que eu possa fazer com mais segurança e tudo mais. Ainda, infelizmente, existe esse tabu de mulher na manutenção. Está mudando muito esse cenário atualmente, então os meninos acabam entendendo um pouco melhor de que esse cenário está mudando. A minha função é trabalhar duas vezes. Trabalhar para mim e trabalhar provando que eu posso fazer aquilo. Mas depois que você mostra que você conhece a máquina, que você já fez a preventiva naquela máquina, eles começam a ter mais liberdade de conversar com você e ficar mais à vontade. Então, acho que a confiança é tudo, né? E no final da jornada de trabalho, a pessoa te olhar e falar assim, nossa, você trabalha muito! Isso aí é importante. Eu vou no meu carro mesmo e no meu carro oficina e ele vai no dele e a gente se encontra no cliente. Se eu não me engano, são cinco, seis meses que a gente acompanha o técnico para eles passarem toda a informação para a gente. Aí a gente vai se sentir pronta para a gente sair sozinha. Tem serviço que vai dois dias, tem serviço que vai oito horas, quatro horas. A gente tem um programa que tem mais ou menos a base de duas mil horas, uma inspeção. Então, depende do tipo de serviço que você vai fazer. Teve uma frase que um técnico falou para mim, quanto mais você usar a cabeça, menos esforço você vai fazer. Parafusos, às vezes, muito apertado. A gente sabe que quem estudou física sabe que existe alavanca. Quanto maior a extensão, menos esforço você vai fazer. Hoje eu posso te dizer que eu sou escolhida pelos próprios clientes. Trabalho em equipe. Essa liberdade vigiada. O conhecimento. O dinamismo, cada dia estar num local. Cara, eu vejo meu futuro no Golden Club. Aposentando aqui dentro. A Atlas é uma empresa maravilhosa. A Atlas é uma empresa maravilhosa.